Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que você pensa, de tudo o que você sonha Sonhe grande, essa mulher dele, se eu apenas lhe tocar na veste Marcos capítulo 5, verso de número 25 em diante No meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos E ao longo dos anos, gastou tudo que possuía, sem melhorar Na verdade, havia piorado Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão E tocou em seu manto Pois, pensava Se eu apenas tocar em seu manto, serei curada No mesmo instante, a hemorragia parou E ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder Por isso, virou-se para a multidão E perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados Como o senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor Para ver quem havia feito aquilo Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha lhe acontecido Veio e, ajoelhando-se diante dele Contou o que havia feito Jesus lhe disse Filha, a sua fé a curou Vá em paz O seu sofrimento acabou O seu sofrimento acabou Ele não diminuiu não Ele acabou Você sabe que uma das coisas que você vai perceber no ministério de Jesus E o ministério de Jesus não foi muito extenso Três anos e meio Mas boa parte desse ministério de três anos e meio Foi um ministério o qual era comumente presente de grandes multidões Quando os milagres de Jesus começaram a ser conhecidos entre as pessoas Elas eram atraídas por aquilo que ele fazia Multidões se tornaram uma companhia diária na caminhada de Jesus Por onde quer que ele entrasse ou saísse Multidões o acompanhavam Aqui não é diferente Jesus está no meio de uma multidão E é interessante que a gente descobre no meio de uma multidão Você não tem ideia do que você é capaz de encontrar no meio de uma multidão No meio de uma multidão há uma variedade de realidades Basta você pegar aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje presencialmente Sem contar os que estão conosco online Na multidão de pessoas que hoje estão aqui ouvindo essa palavra Ligadas conosco nesse ambiente Há uma variedade absurda de realidades Das mais distintas possíveis Pessoas que talvez chegaram aqui hoje dizendo Esse é o dia mais difícil da minha vida Eu nunca em toda a minha caminhada vivi ou imaginaria estar vivendo Um tempo tão difícil como esse que eu estou vivendo Talvez essa seja a sua realidade no meio de uma multidão Mas olha que interessante Talvez hajam pessoas aqui que estejam vivendo o melhor dia da sua vida No meio de uma multidão Porque no meio de uma multidão Há uma variedade absurda de realidades Gente que entrou aqui com dores na alma De tanto sofrer Com decepções em casa, na família, no trabalho, dentro de si Lutando com dificuldades Não estou dizendo de ordem física só não Emocional Gente triste Gente depressiva Gente abatida Ansiosa Mas teve gente que chegou aqui hoje também Com os seus flagelos no corpo Gente que está lutando com uma enfermidade Fazendo uma quimioterapia No meio de um tratamento de radioterapia Porque você não sabe a realidade da pessoa que pode estar sentada ao seu lado No meio de uma multidão Nós encontramos mundos distintos Muita gente misturada pode disfarçar dores profundas Sofrimentos de longo tempo Gente que já está sofrendo há tanto tempo Há tanto tempo Há tanto tempo Que já se habituou com a dor E não imagina se viver sem ela A dor para mim é uma companhia No qual eu dou bom dia para ela Boa noite E já digo Até amanhã Porque já se tornou algo comum É minha companheira Fiel De muito tempo As lágrimas As frustrações As decepções As dores Que são representadas No meio de uma multidão São absurdas Assim nos é apresentada A mulher Desse texto Ela surge No meio de uma Multidão E ninguém anota No meio da multidão Porque você sabe que uma coisa que acontece no meio da multidão Nós passamos Desapercebidos Você pode vir para um culto como esse E ninguém sabe o quanto você sofre Você vem e sai E ninguém percebe E ninguém percebe Não é porque ninguém se interessa É porque no meio da multidão É difícil você perceber os detalhes Da vida um do outro A não ser que você for mulher Mulher percebe detalhes em tudo Mulher sabe Você não pode repetir a camiseta Mesmo se ela for black Básico A irmã sabe Exatamente Se o black básico de hoje É o black básico da semana passada Ela sabe Mas normalmente No meio de uma multidão Nós temos dificuldade de perceber as dores Até porque Algumas dores que não são visíveis Não são Alguns problemas que nós enfrentamos Que eles são mais fáceis de se perceber Uma pessoa que é coxa Ela vai andar mancando Uma pessoa que tem algum tipo de Inabilidade física Pode ser facilmente percebido Mas saiba As maiores dores que afligem as pessoas Não estão do lado de fora Estão do lado de dentro As vezes disfarçadas por um sorriso Por uma maquiagem bem feita Por uma chapinha caprichada Aquela que você fez Você vai para o culto Vou dar uma arrumada no gramado Vou arrumar e vou bonito Para a casa de Jesus Afinal de contas Como é bom Se arrumar para vir para a igreja Eu fui criado dentro da igreja Minha melhor roupa Era a de culto Sou filho de pastor E meu pai dizia assim Roupa boa é roupa de igreja Ela dava paz do Senhor para mim No guarda-roupa Ela era mais crente do que eu A roupa No meio das nossas maquiagens Das nossas arrumações Ficamos escondidos no meio da multidão Essa mulher sofria Há 12 anos E a Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia O seu fluxo Comum para as mulheres Era incessante Já há 12 anos Ela morria aos poucos Você sabia que no meio de uma multidão Tem gente morrendo Aos poucos Sangra aos poucos Sangue é sinônimo de vida E a vida às vezes Vai saindo aos poucos Tem gente sangrando Com dores já há muito tempo Anêmicos Sem força A perda de sangue Faz com que a anemia Se torne uma companhia Diária Nos quais Nos rouba Qualquer força de reação Aqui estava uma mulher 12 anos Sofrendo Morrendo aos poucos E não é que ela não queria Ajudar-se para melhorar Porque eu não conheço Uma pessoa sequer Que sofre E quer continuar sofrendo Todo mundo que sofre Espera um dia Mudar a sua realidade Ela está tentando O texto diz A Bíblia diz Que ela fez de tudo Que ela podia Para mudar a sua realidade Porque todo mundo que sofre O sonho da sua vida É um dia Se ver sem sofrer Um dia eu vou voltar a sorrir Um dia Eu vou voltar a me alegrar Um dia eu vou parar de sofrer 12 anos Ela usou os recursos que tinha Ela gastou o dinheiro que tinha Ela buscou Qualquer que fosse o socorro possível Para tentar melhorar a sua vida Só que a Bíblia diz De que a situação dela Em nada melhorava Pelo contrário Só piorava Conhece gente assim Ou melhor Será que a sua vida Não tem sido assim Já há muito tempo Sofrendo Já há muito tempo Sangrando Já há muito tempo Atrás de uma saída E você já fez de tudo Você já tentou De tudo que é jeito Você já fez terapia Você já buscou ajuda Você já tentou Fazer a sua parte E ninguém Está te condenando Por você não ter Feito a sua parte Porque o milagre é sempre Uma cooperação Do teu esforço Com o favor de Deus Ela fez sua parte Ela gastou tudo que tinha Ela buscou os melhores médicos Que existiam O sírio-libanês da época Ela foi O Albert Einstein da época Ela buscou o especialista Em hematologia Talvez ela tenha ido No melhor obstetra Mais conceituada Da região O melhor do que O seu dinheiro Podia pagar Mas alguns problemas Que nós não temos Condições de resolvê-los Sozinhos Ela faz de tudo Até que a sua vida De repente Começa a mudar Como é que a vida De alguém Que sofre Já há tanto tempo Pode sofrer E por mais que A trocadilho de palavras Pareça um tanto confuso Mas é a verdade Como é que há tanto tempo Alguém que sofre Sofre uma virada radical Na sua vida Será que a experiência dela Pode ser a sua experiência hoje? Será que no meio De uma multidão Como essa mulher estava Hoje você entrou Desapercebido Ou conectou-se Em casa Porque era mais seguro Ninguém está te vendo Aí Na sua conexão Online Em casa Pelo Youtube No sofrimento Do seu quarto Ninguém te viu Mas Deus marcou Nessa noite Um encontro Diferente para você O interessante É de que no meio Das multidões Milagres Seguem acontecendo No meio De uma multidão A sua história Pode Receber Uma mudança Radical O que é que Essa mulher Experimenta O que é que Ela vive Que eu e você Também podemos viver Eu quero te levar Para o texto E é por isso Que eu peço Gentilmente Que você mantenha A sua Bíblia aberta E acompanhe comigo o texto Porque eu só quero Apontar para você Nesse texto Que a experiência dela Pode ser a sua experiência Também hoje à noite E você pode sair No meio dessa multidão Diferente de como você entrou Não mais agora De saber recebido Mas numa conversa Pessoal com Jesus Para dizer Qual é o seu problema Para dizer Qual é a sua dor E para sair aqui Diferente De como você entrou A história dela É uma história Já Muito conhecida E o que mais se fala A respeito Dessa mulher É de que ela Muda a realidade Da sua vida Porque no verso De número 27 Olha o que o texto Diz por gentileza É de que ela Ouve falar De Jesus No meio da multidão Ela ouve De Jesus Tudo muda Na vida de alguém Quando a mensagem Do evangelho Chega O evangelho É simplesmente Puramente Boas Novas Alguém Diz para aquela mulher Há esperança Para o seu problema Querido Eu estou aqui Hoje a noite Para te dizer Em nome de Jesus Que no meio Dessa multidão O evangelho Chega para você Para te dizer Há esperança Para a sua Vida Quando você ouve Do que Jesus Pode fazer A gente não sabe O que ela ouviu Falar de Jesus Mas muito Provavelmente Ela tenha ouvido Falar Daquilo que Jesus Já havia realizado Talvez alguém Tinha dito para ela Quanto tempo você sofre? Doze anos Mas olha Há um homem de Nazaré Chamado Jesus Cristo O qual Diante de situações Mais difíceis Do que a sua Ele mudou A sorte De uma pessoa Ele já trouxe a vida Até quem já estava Morto A esperança Para você Em Jesus É por isso que nos dias de hoje O que nós precisamos ouvir Não são palavras de autoajuda Não são palavras de positivismo Por mais que ela tenha o seu papel Por mais que elas nos encorajem Para enfrentar um dia ou outro Mas o que o mundo precisa ouvir E o que Deus te trouxe para ouvir Nessa noite É o evangelho Transformador E curador Do filho de Deus Que veio ao mundo Para pagar pelo preço Dos seus pecados Para levar sobre si Cada uma das suas Enfermidades E que pelas suas pisaduras Você Já foi Sarado Esse é o evangelho Que liberta Esse é o evangelho Que você precisa ouvir De que por mais que o seu sofrimento Já dure há muito tempo Um encontro com Jesus Muda o curso da sua vida Ela ouve falar de Jesus E veja Ela já não tinha mais ao que se apegar Ela gastou tudo Ela tentou de tudo Ela estava com a linguagem popular No fundo do poço Mas como Deus É especialista Em tirar a gente do fundo do poço Ele estende o seu braço E nos alcança No lugar mais profundo Que porventura Possamos nos encontrar Deus estende a sua mão Deus tem o alcance Na medida que você precisa Ah, mas está fundo demais Fundo demais para os outros Não há um lugar que você esteja Que a graça de Deus Não possa te alcançar Ela tentou de tudo Ela já não tinha mais nada O dinheiro Que ela se apegava Já não tinha E às vezes Preste atenção no que eu vou te dizer Às vezes Deus permite Com que você Não tenha mais nada Para que você perceba Que Ele é tudo O que você precisa Ela não tinha mais nada Porque às vezes Nós nos apegamos Naquilo que julgamos Poder fazer por nós mesmos Isso aqui eu resolvo Isso aqui o problema Ainda estou sob controle Ela não tinha mais nada Não tinha mais força Não tinha mais dinheiro E não tinha mais honra Porque uma mulher Durante o seu período Ela era considerada impura Ou seja Onde ela sentava Ninguém podia sentar Ela não podia Circular Num ambiente público Porque ela era considerada impura Porque ela era considerada impura Durante o seu período Doze anos Tratada como Está fora Você não pertence aqui Você não pode entrar Numa sinagoga Você não pode visitar Os seus parentes Você não pode se relacionar Não pode se relacionar com ninguém Porque você não tem nada Para oferecer Mas Jesus É especialista Em se interessar Por aqueles Que ninguém se interessa Sabe por que eu sei disso Porque um dia Ele se interessou Por mim Um dia Ele se interessou Por você Como diz o velho cântico Que foi gravado Já há muitos anos E aqui só quem Dinossauro Pentecostal Góspel Que conhece Os crentes Novos Não vão Conhecer Mas havia um cântico Em que Eu acho que era Vitorino Silva Que cantava Quem é da época Do Vitorino Silva Levanta a mão Jurássica e Parque Tem algum Vitorino Silva Que não tem nenhum Irmãos Tem um aqui Glória a Deus Parque dos Dinossauros Tem mais alguém Mas havia uma música Ele cantava Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu A sua mão Para mim Deixa eu te dizer Não é porque você tem É exatamente Quando você Nada mais tem Que Deus olha Para você e diz Eu Me interesso Por você Eu morri por você Os amigos Podem ter te deixado Ninguém pode dizer Para você Você não vale nada Não há nada Que você tenha mais Para nos oferecer Aí é que Jesus Vem e diz Eu não vim Para tirar algo de você Eu vim Para te dar algo Eu vim Para que tenham vida E a tenham em abundância Essa mulher Ouve desse Jesus Desse Jesus Que nós cantamos Aqui hoje à noite Desse Jesus A quem nós buscamos Em oração Desse Jesus Que se faz presente Neste lugar Que visita você Em casa Esse Jesus Hoje Quer se fazer Conhecido a você Essa mulher Ouve falar De Jesus E a esperança Começa A renascer No seu coração Meus irmãos A palavra de Deus É como a água Sobre uma terra Seca É por isso Que quando a gente Vem para um culto Eu não sei Se você já Já experimentou isso Eu acho que sim Porque isso aqui É quase que Normal na lírio Mas você chega Depois de um dia difícil De uma semana Olha Ele é de luta Aí você entra Num ambiente Onde a palavra De Deus Está sendo pregada Onde ela está Sendo cantada E você chega Com o teu coração Seco E vem como Rios de água Brotando Aí você sai daqui Renovado Você já saiu De um culto Assim com Red Bull Sai dizendo Meu Deus Não sei o que aconteceu Meu pai Eu vim para o culto Meio cabisbaixo Meio assim Sem esperança Nenhuma Mas a palavra De Deus Veio sobre o seu coração E renovou A sua esperança Você achou Que não tinha mais jeito Você não tinha mais força Para enfrentar Um dia sequer Aí de repente A palavra De Deus Veio E deu a renovada Em você Você diz Quer saber o que? Satanás Me segura Que quem vai atropelar Agora sou eu Você Saiu do trabalho Hoje dizendo Vou pedir a conta Não aguento mais Não aguento mais Aquele Funcionário Atribulado Do meu departamento Eu não aguento É muita luta Luta em casa Aí você veio A palavra Foi derramada Aí você sai daqui Renovado Encorajado Fortalecido Porque a palavra De Deus Ela é viva Ela é eficaz Ela renova A sua alma E você começa a dizer Quer saber de uma coisa? Eu não Só sei que posso Mas eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Essa mulher Ouve a palavra Essa mulher Ouve a palavra E a palavra Gera esperança No seu coração Como é que eu sei Que a palavra Gera esperança No seu coração? Porque ela encontra Forças Onde não havia mais Uma mulher Que há 12 anos Sangra Com uma hemorragia E vai perdendo A vida aos poucos Por causa De uma palavra Encontra força Para romper Uma multidão Ah meu irmão Eu não sei você Mas romper Uma multidão Não é trabalho Para qualquer um Multidões São difíceis De serem controladas É por isso Que uma das coisas Que mais se temem Movimentos grandes De rua É o desenfrear E o descontrole De multidões Quando uma multidão Avança Ninguém consegue pará-la Mas essa mulher Ela vai na contramão Da multidão E por causa De uma palavra Ela encontra Força Para rompê-la Meu irmão Deus te trouxe aqui Deus colocou Você online Para ouvir Essa palavra Para dizer Eu sei Que a oposição É muita Eu sei Que o número Daqueles que se levantam É muito grande Mas debaixo Dessa palavra Você vai hoje Se levantar E ir Contra a oposição E você vai aprender Com essa mulher A ir Em direção Ao seu Milagre Ela rompe Ela rompe A multidão A força Dela é tão Grande Que ela diz Consigo Mesma Se eu apenas Lhe tocar O manto Deixa eu explicar Uma coisa Com você A palavra De Deus Transforma Aquilo que Aparentemente É impossível Numa realidade Olha a expressão Dela Se eu Apenas Como se fosse fácil Mas esse é o poder Da palavra Quando a palavra É derramada No nosso coração Aquilo Que parecia Ser impossível Se torna Tangível Eu achei Maravilhoso O testemunho Da Ana Paula Cadê a Ana Paula? Está aqui Na primeira fileira Graça e paz Me chamo Ana Paula Voluntária Da loja Be Power Venho através Deste testemunho Compartilhar Os sonhos Que Deus realiza Pela sua Maravilhosa graça Conheci a Lírio Quando era na Avenida Campanela Me locomovia Para a igreja Com uma moto Que por ser antiga Sempre acontecia Alguns imprevistos De manutenção Já vivi Várias aventuras Com essa moto Além das duas Tentativas de assalto Na Jacopês Que Deus me concedeu Livramento Glória a Deus Quando o pastor Anunciou Que a igreja Iria mudar Para um pouco Mais distante Pedi para Deus Me conceder Um carro Para ter mais conforto E não passar Por tantos apuros Comecei a sonhar Com o carro E eu queria Um Honda Fit Glória a Deus Eu gosto de gente assim Que dá detalhes Do que quer Eu não tinha Um tostão Furado no bolso Só tinha a moto Que na tabela Valia menos Que cinco mil reais Quando meu esposo Sofreu um acidente De moto Em dezembro De dois mil e vinte e dois Aí que tive mais fé Para ir atrás De um carro Para mim Após três semanas Pesquisando Encontrei o veículo Que me agradou E o financiamento Ficou com as parcelas Bem altas Praticamente Trabalhava Para pagar O boleto Do veículo Mas como Deus Sempre nos surpreende Acreditem Um carnê De quarenta e oito Parcelas Foi quitado Em treze meses Decidi compartilhar Minha alegria Com os irmãos Para que como eu tive Atitude de fé Você também pode ter E acredite Que Deus faz O impossível Se tornar real Aqui é só um resumo Pois a história é longa Deus abençoe a todos Agradeço pela oportunidade De fazer parte Desta casa de oração Hashtag Deus não é gente Glória a Deus E que bom Que o nosso Deus Não é gente Ia de moto A moto não era lá Essas coisas Menos de cinco Conto na tabela Vip Ela vinha orando Para não quebrar Mas ou ela começou A ouvir a palavra Ela diz Olha eu tenho sido Tão alimentada aqui Ela começou a estar Num ambiente de fé É por isso que você não entende Estar numa reunião Como essa Produz na sua vida Uma força Que te torna imparável Ela vinha para a igreja Ela vinha para o culto Ela ouvia uma palavra E quer dizer Está amarrado Uma toquinha Eu quero É Honda Fit Irmão Isso é romper Multidão Ela pega E diz Quer saber Ela diz Que o dinheiro Que ela tinha Não dava Para sequer Dar entrada Não foi isso Minha filha O testemunho Eu peguei direito E ela já sonhou Com o milagre Meu irmão Olha só como se repete De uma forma específica Na vida dessa mulher A mesma realidade Na vida da Ana Paula Mas que também pode acontecer Na sua vida O que é que está te impedindo De receber O teu milagre De acabar com o seu sofrimento Ela ouve uma palavra Ela diz Eu vou romper a multidão Deus está te chamando Hoje a noite Para romper multidões Multidões De gente Que se opõe a você Multidões De falta de fé Multidões De impossibilidade Ela diz Se eu apenas Honda Fit Está fácil Cuidado Com o que você Chama De impossível Não há nada Demasiadamente Difícil Para Deus O que te Impede De viver O teu milagre É a tua falta De fé Porque o que Essa mulher Me ensina É que a palavra Do evangelho Produz na sua vida Uma declaração De fé Deixa eu fazer Uma pergunta Para você O que anda Saindo da sua boca Porque tem Tem gente Que quando Havia A multidão Diz assim Difícil Demais É melhor Continuar Como eu estou Olha Eu ouvi falar De que é um Deus Que cura Que liberta Que transforma De que ele pode Mudar qualquer situação Mas diante Mas diante do obstáculo Não tem jeito Não é esse o discurso Que ela adota Qual é o discurso Que você tem adotado Ela faz uma declaração De fé Ela diz Se eu Apenas Lhe tocar As vestes Serei Acabou O que é que você Está dizendo Que precisa acontecer Para o teu milagre Se tornar uma realidade Meu irmão Simplifica O projeto De Deus Na sua vida Porque tem gente Que Em cada problema Vem mais dez Conhece gente assim Ou não Você mostra Uma dificuldade Para ele Para que ele Te traga Uma solução Ao invés de trazer Uma solução Ele apresenta Mas que esse problema Que você não viu Você está dizendo Que é só esse problema Não Tem mais dez Conhece gente assim Não levanta a mão Porque vai que ele Está perto de você O que é que você Tem falado Uma das coisas Que eu tenho Aprendido a respeitar Cada vez mais A respeito dessa igreja Desse ministério E da pessoa Do vosso pastor É a ousadia Da fé Meu irmão Eu fui lá Como é que era O nome da avenida Onde era Campanela Era panela Com tampa Com panela mesmo Um negócio Desse tamanzinho Para entrar Dois Tinha que sair cinco Lotado Gente um em cima Do outro Você assistiu O culto Mais ou menos assim Parecia uma arena Um octógono De MMA De MMA E eu me lembro Que a primeira vez Que eu fui lá O pastor ficou assim Revoltado Porque bem no dia Que eu fui O telão parou Ele falou Meu Deus Que raiva Eu falei Deus está tratando o vaso E eu Quando eu entrei Eu vi um projeto Que era o projeto Original De um outro espaço Não era isso Onde? Seria Na Pires do Rio Mas sabe o que eu aprendi Com aquela história E com vocês É que quando você Ousa acreditar Em algo grande Deus te dá algo maior Está dando para entender Ou não? Deus dá algo maior O dia que ele me trouxe aqui Pela primeira vez Eu comecei a olhar Falei Rapaz Mas esse negócio é grande E sobe para cá Espaço Kids Uma área Que tem a pipoca Irmão No hall Eu entrei Eu falei Irmão Tem Até um capeta Entra para comer pipoca Aqui Pipoca boa Bonita Uns carrinhos bonitos Vermelhos Aí quando eu vim Já achando que era muito Ele falou Nós estamos pegando O lado de lá Porque agora vai ter lugar Para todo mundo parar E agora nós vamos Ele falou Ok, tem piche Mas vai acabar o piche E agora vai ter carro Então Sabe por quê? É a declaração Daquilo que a gente crê Ele é poderoso Para fazer Infinitamente Mais De tudo o que você pensa De tudo o que você sonha Sonhe grande Essa mulher Se eu apenas Lhe tocar na veste Sonhe grande Você fica aí Com esse sonhinho Sonhe a Honda Fit Meu irmão Está lá andando Bichinha soltando óleo Uma toquinha Ela vinha orando Oh Deus Não quebra Em nome de Jesus Vou para a sua casa Mas no coração Ele disse Se eu romper a multidão Vai ter Honda Fit Sabe a gente Usa a ilustração dela Como algo real Mas para dizer De que a tua realidade E a tua necessidade Importa O mesmo tanto Para Deus Hoje à noite Mas você precisa Usar uma declaração De fé Abandone esse seu discurso Pessimista Pelo amor Minha esposa A gente tinha saído Para comemorar Assim atrasado Aniversário de casamento A gente foi viajar Aí falou Filha Espera para marcar a prova Quando a gente voltar Ele falou Não Vou fazer a prova Porque eu não vou esperar Mas um dia se quer Falei Mas Não Porque se não marcar Agora Foi agora Dia 12 Segunda Não Terça Terça-feira Dia 12 Se eu não conseguir Só vai ter Para o final do mês De março E eu quero A minha carteira É agora Falei Mas não vai ter ninguém Aqui Papai Não vai estar aqui Mamãe Deus vai dar vitória Lá foi ela A minha menina mais velha Foi com ela É a que aumentou O risco no trânsito Começou com a mais velha Agora aumentou um pouco mais Com a mais nova Foi as duas E a gente estava voando E eu consegui uma conexão online Sabe O wi-fi dentro do avião Tem muito avião Agora que tem o wi-fi Aí você Mostrando E ela cheia de fé Entrando no carro As pernas tremiam Mas sabe o que eu descobri? Não existe Multidão Que você não vença Tremendo também Meu irmão Para liderar qualquer trabalho Para fazer qualquer sonho Se tornar uma realidade Tem hora que você Vai ter que enfrentar ele Ó Porque tem gente que acha Não Eu não tive medo Quem diz que não teve medo É mentiroso Todo mundo tem medo De alguma coisa Tem Tem hora Que você vai ter que aprender A ir com medo Mesmo Ela foi Rompou a multidão Ela disse Eu vou ser sarada E olha o que acontece Verso De número 30 Fica de pé Para parecer que está acabando Fica de pé Dá aquela impressão boa Agora ele vai acabar Verso 30 Vai lá Jesus Eu gosto dessa palavra Jesus Qual é a palavra Jesus Qual é a palavra Jesus Fala mais alto Qual é a palavra Jesus Imediatamente Depois de 12 anos Você não está entendendo Que essa noite Pode acabar um ciclo de sofrimento Na sua vida O imediatamente de Deus Quer te encontrar aqui Hoje à noite O imediatamente de Deus Quer fazer estancar Todo sofrimento Todo sangramento Toda hemorragia Tudo aquilo que drena As suas forças O texto diz Que Jesus Imediatamente Percebeu Que dele saiu Poder Há poder No nome de Jesus Quando você se aproxima Com fé Quando você se esforça Para romper a multidão Poder de Deus É liberado Sobre a sua vida E eu estou aqui hoje Para declarar Que poder Da pessoa Do Espírito De Deus Vai ser liberado Sobre a sua vida Você vai sentir Um poder Sobre a sua vida Algo vai acontecer Cabeias vão se quebrar Grilhões serão Despedaçados Doenças vão cair Por terra Demônios vão bater Em retirada Porque você Você ousou Dar um passo De fé Casamento Restaurado Você vai ver Um milagre Imediatamente E você vai poder O texto diz Que Jesus pergunta Quem me tocou No meio de um culto Tem gente que sai Do mesmo jeito Que chegou Mas tem gente Que sai com uma experiência Inesquecível Os discípulos Não entendiam isso Como assim Alguém te tocou A multidão Toda te apertando E disse Alguém tocou em mim De uma forma Diferente Diferente Cadê o irmão Do aqui Obrigado irmão É pra acabar né Diferente Você pode sair Dessa quinta Mais um No meio da multidão Você pode sair daqui Com o maior testemunho Que você já experimentou Na sua vida Jesus diz Não não Ele diz Alguém Me tocou De uma forma Diferente Essa mulher Vem Ela se identifica Assustada Trêmula Mas consciente Do que havia Acontecido Irmão O teu milagre Vai ser algo Consciente Para você Você não só Vai perceber Mas você vai poder Contar E ser uma testemunha Viva Daquilo que Jesus Está fazendo Na sua vida Hoje à noite Ela conta Toda a verdade Para ele Nós não sabemos Qual é a verdade Porque algumas Verdades Que elas ficam Entre nós E Jesus O texto não diz Ah porque ela Talvez tenha vivido Uma vida Desonrada Ela era uma mulher Com uma vida Bagunçada Alguns segredos Que você Só conta Para Jesus Porque ele Não somente Tem o poder Para ouvi-los Mas ele Mas ele também Tem poder Para perdoá-los Porque a mulher Conta tudo Para ele E Jesus Diz para ele Filha Vai em paz Alguém Alguém que entrou No meio De uma multidão Debaixo do sofrimento Em meus tormentos Vai em paz E Jesus Diz para ela O teu Sofrimento Acabou Acabou O teu Sofrimento Acabou Hoje Jesus Quer colocar Um ponto Final Nessa Sua História De dor De lágrimas E de sofrimento Mas para isso Você precisa Se apegar A essa sua palavra Essa que você Ouviu hoje A noite Sobre esse Jesus Que tem o poder De mudar realidades Perdoar pecados Curar enfermos E fazer nova Todas as coisas Você tem que Se apegar A essa palavra E reagir De acordo Com ela Diz Ah Se hoje Eu for Em direção A ele A minha história Vai ser mudada E o seu Sofrimento Finalmente Vai Acabar